Nós vamos compreender as dimensões do autoconhecimento. Eu gostaria que você, aí no seu caderno, fizesse assim. Um pequeno sinal de mais no meio da folha, onde nós vamos escrever nas pontas desse sinal de mais as quatro dimensões do autoconhecimento. Tá bom? Então, pega aí o seu caderno, faz um sinalzinho de mais, e nós vamos colocar quatro palavras nos quatro cantos. São as quatro dimensões do autoconhecimento. Isso é importante porque muitos teóricos da mente, muitos psicólogos, conceituados inclusive, psicanalistas também, filósofos também, se enganam e atribuem erroneamente que conhecimento está apenas relacionado com o meu passado. Dizendo em outras palavras, para eu me conhecer, eu preciso fazer um exercício das minhas memórias. Então, onde eu nasci, como é que meus pais me criaram, de onde eu vim, quais são as minhas origens, por que que eu aprendi tais coisas, mas repare que tudo isso está lá no passado. Não, pessoal, autoconhecimento não é isso. Apenas. Existem quatro dimensões. Então, nessa cruzinha, ou nesse sinal de mais que você fará, escreva aqui em cima a seguinte palavra, retrospectiva. Retrospectiva. A palavra retro... É pra trás, né? Pectiva vem de perspectiva. Então, uma perspectiva do que já passou. Retrospectiva. Tudo bem. É autoconhecimento. Mais abaixo. Então, você escreveu em cima, retrospectiva. E abaixo você escreve. Perspectiva. Pers do latim, a frente. Então, retro, atrás. A perspectiva que eu tenho do que passou. Perspectiva, a perspectiva que eu tenho do que virar. Isso também é autoconhecimento. Então, você escreve em cima, retrospectiva. E embaixo você escreve perspectiva. Na linha horizontal, de um lado ou de outro, tanto faz, você vai escrever a palavra percepção. De perceber. E do outro lado, você vai escrever a palavra absorção. De absorver. Então, percepção, perce, é aquilo que eu... Daqui eu vejo algo que está lá. Absorver é o contrário. De lá, eu trago pra dentro da minha mente. Então, é da minha percepção. É difícil sair da própria palavra em si, né? Pra explicar. É mais daquilo que eu sei, vejo ali fora, percepção. Absorção está ali fora, trago pra minha mente. Isso também é autoconhecimento. Essas são as quatro dimensões do autoconhecimento que, infelizmente, erroneamente e limitantemente, a psicologia atribui apenas ao primeiro fator. Autoconhecimento é retrospectiva. Quando a gente fala de retrospectiva, o item 1, nós estamos falando o quê? De terapias, onde você fica falando das coisas que você passou. Nós estamos falando de regressões, né? Inclusive regressões de vidas passadas, pra quem compactua com essa ideia. Ou regressões à minha infância, às minhas memórias, às minhas reminiscências. Nós estamos falando também de um diário pessoal, ou, mais atualmente, de um blog, onde eu vou registrando os meus dias. Então, eu tenho ali um registro, e na medida em que eu tomo contato com esse registro, eu tenho uma retrospectiva, e memórias em geral, né? Então, quando eu penso assim, como que era na minha infância? Então, eu estou fazendo uma retrospectiva. Isso é autoconhecimento? Sim, tudo bem. É uma dimensão do autoconhecimento. A segunda dimensão, que você escreveu abaixo, perspectiva, aí que está, inclusive a pergunta do Gabriel. Quando você faz, por exemplo, a lista de objetivos, você está criando uma perspectiva, né? Nesse ano, aqui na gravação 2017, de 2017 até o final do ano, eu quero alcançar tal e tal e tal coisa. Isso é uma perspectiva que você tem. A missão da minha vida é tal e tal coisa. Por exemplo, no meu caso em particular, é contribuir positivamente com o sucesso e a felicidade dos buscadores de autoconhecimento. Essa é a missão da minha vida. Como eu faço isso? Dando aulas, produzindo mídias e atendendo pessoas. Eu realizo essa missão dessas três maneiras. Então, eu tenho uma perspectiva daquilo que faço. E isso me ajuda a compreender aquilo que sou. Uma visão daquilo que eu quero para a minha vida. E essa perspectiva, ela é tão determinante na sua estrutura de personalidade, para definir o seu autoconhecimento, é tão determinante quanto o passado. Eu posso provar isso para você. Já até falei algo relacionado com isso. Porque, na psicologia ortodoxa, é assim, o seu passado influencia o que você é. Agora que nós estamos aprendendo, o meu passado influencia o que eu sou, o meu futuro influencia o que eu sou. Hoje. Hoje. Vamos imaginar que hoje não fosse quinta-feira, hoje fosse, sei lá, sábado. E você pegou lá um, não é isso aqui, é só um exemplo, pegou um bilhete de loteria que você comprou, que você apostou em tais números, e saiu lá na televisão, você ganhou na loteria. 100 milhões de reais, na loteria, sei lá, mega-sena, né? Alguma coisa. Você tem 100 milhões de reais, esse papelzinho é a prova de que você está milionário. Você vai ter uma noite bem diferente esse sábado, né? Amanhã, domingo, como é que você vai viver? Ou vai ser a mesma coisa? Acredito que não, você vai ter uma noite bem diferente, vai ter um domingo bem diferente com seus familiares, com sua esposa, ou vai fugir, sei lá, coisas diferentes vão acontecer no presente. Mas, espera aí, por quê? Você ainda não pegou o dinheiro, né? O banco só abre na segunda-feira, só lá no futuro. Você só está com um pedacinho de papel, mas esse pedacinho de papel estava na sua mão já, estava no seu bolso, né? O que mudou? Ainda não mudou nada. porque só na segunda-feira, só lá no futuro, você vai ter acesso a esse dinheiro. Mas a perspectiva faz você ter um sábado e um domingo completamente diferente. Está vendo? Está aí a prova. Seu futuro afeta o seu presente da mesma forma que seu passado afeta o seu presente. Então, quando você cria uma missão, objetivos, metas, uma visão de futuro encantadora, isso é tão determinante quanto o passado deprimente, talvez, que você teve. E aí você começa a equilibrar as coisas. Então, perceber aquilo que eu fui é autoconhecimento, tanto quanto perceber o que eu posso vir a ser. Isso também é autoconhecimento. Isso também é determinante para explicar, para justificar e para compreender quem eu estou sendo agora. Se você é uma pessoa muito deprimida, muito para baixo, muito isso, muito aquilo, é porque a sua perspectiva está mal formulada. Cris, eu estou deprimido, estou para baixo, estou muito triste, estou mal, vou tomando anti-ansiolítico, anti-depressivo, anti-não sei o quê. Você tem que melhorar a sua perspectiva, porque ela não está te ajudando. Isso é autoconhecimento. Ali o Gabriel pergunta, no caso, a terapia auxilia na retrospectiva e um coach auxilia na perspectiva? É muito bem colocado a sua frase, muito bem formulada, Gabriel. Via de regra, sim. Muito bem formulado o seu raciocínio. Porém, eu advirto o seguinte, depende do profissional. Eu realizo o trabalho de coaching, de aconselhamento, eu faço as quatro dimensões, não apenas uma. Agora, num aspecto lato, num sentido geral, mais ou menos como você está falando. Mas eu só falei de duas, tem mais duas ainda, né? A percepção e a absorção. O que é a percepção? É quando você para para estar aqui no momento presente. Momentos de meditação, né? Você vai fechar os olhos, vai ficar em silêncio, vai tomar contato com a sua alma. É aquele famoso livro, né? O poder do agora. É a consciência do agora. É saber viver o momento presente. Repare, a percepção não é nem passado e não é nem futuro. É o agora. É o aqui. Eu estou agora, nesse momento. Estou sentado nessa cadeira. Estou conversando com os alunos da Unidarma. Estou gravando esse vídeo. estou falando sobre autoconhecimento. Percebo que tudo isso está acontecendo agora. Estou sentindo o arzinho do ventilador entrando aqui. Estou sentindo a textura da minha roupa. Eu ter essa percepção isso é autoconhecimento. E grandes sistemas filosóficos como o Zen eles vão de uma certa maneira o Zen e grande parte das tradições orientais trabalhar muito esse aspecto da percepção no autoconhecimento. olha que interessante. Então diferente da psicologia que prioriza o que já foi ou como o Gabriel está colocando o coach que prioriza o que virá agora na linha horizontal na percepção as tradições orientais exemplo o Zen o Chan na China também vão dar prioridade ao momento presente. o Yoga faz muito isso o Qigong faz muito isso e do outro lado nós temos a absorção a absorção é é o conhecimento em si é você parar aqui nessa aula por exemplo o que você está fazendo agora? Você está absorvendo conhecimento para sua felicidade para seu sucesso para sua realização então é o convívio com outras ideias é o convívio com outras pessoas é quando você vai para uma cidade diferente para um país diferente você vai absorvendo aquilo nossa que interessante lá na minha terra não era assim você absorve uma nova realidade por isso que viajar é importante né pessoa que nunca sai da terra natal ela tem uma visão muito restrita da realidade ela precisa absorver novos ares ver que as pessoas se comportam de formas diferentes que existem culturas valores modos de vidas diferentes então isso é absorção então todas essas coisas são dimensões do autoconhecimento e eu gostaria muito que você nunca mais esquecesse isso tá para que a sua busca pelo autoconhecimento fosse completa retrospectiva perspectiva percepção e absorção e de uma forma muito dinâmica esse sinal de mais se transforma numa roda você até pode fazer um círculo agora unindo os pontos e todos esses pontos vão se intercalando simultaneamente ao mesmo tempo muitas vezes e essa essa interação dessas diferentes dimensões te dá uma ideia te dá um um lampejo de verdade de quem você é autoconhecimento tá certo? então isso é é muito valioso mais do que você possa perceber agora e você tem que meditar sobre isso inclusive depois que terminar a aula dá uma coladinha no gráfico que você fez e medita sobre isso e medite também sobre tantas vezes que você achou que estava fazendo autoconhecimento e faltavam tantos outros caracteres né e aí e aí Legenda Adriana Zanotto